Líder do retorno do campeonato piauiense, o Flamengo está há quatro jogos sem saber o que é perder e vive um bom momento na competição. Graças a Deus, é um momento bom, a gente está vivendo e queremos continuar assim. E para isso a gente tem que trabalhar firme e forte, para no sapo estar preparado, para a gente conseguir mais um objetivo que é a vitória. Espero fazer meu trabalho da melhor forma possível, para ajudar meus companheiros e fico feliz em ter jogado um clássico e conseguido o objetivo, que é na estreia conseguir a vitória. Fábio é um goleiro experiente, mas prefere dividir os méritos com todo o elenco, pois desde que assumiu o gol do Flamengo, ainda não sabe o que é tomar gols. Toda a equipe que vem ajudando, os atacantes vem até também na zaga ajudar e isso é importante para um grupo que está fechado, um grupo que está querendo. Então, cada vez mais que a gente se unir, a gente vai conseguir aí a vitória e nosso objetivo maior é chegar na final. Como peça fundamental no elenco rubro-negro, Moré tem com o Flamengo um novo desafio a ser vencido. Um desafio da melhor qualidade, não só eu como os companheiros chegamos aqui para ajudar o Flamengo a sair da situação que se encontrava. Então, de antemão a gente pegou um jogo muito importante, que foi logo um clássico, para que a gente disputasse a liderança do campeonato e graças a Deus a gente conseguiu. Dez pontos na tabela de classificação, três vitórias e um empate, mas tudo isso se deve à persistência do técnico Jorge Pinheiro, dirigindo o Flamengo. Essa identificação que eu tive com a equipe do Flamengo e as dificuldades que o presidente tinha me fizeram ser persistente e acreditar que a gente poderia reverter essa situação, mas não foi fácil e nem é fácil. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, porque eu acompanhei sempre, queria chegar em uma grande equipe e, como eu disse, o Flamengo proporciona dias melhores aqui dentro ou em outra equipe.